Região, olha nosso carrão chegando aqui, estamos puxando fila, estamos aqui no Braz, chegando aqui na Feirão da Rua da Madrugada, hoje é segunda-feira, dia 15, olha o carrão chegando aí, meu filho dirigindo, eu estou aposentado já, como eu estou falando para você trabalhar, brincadeira, mas estamos aqui, temos excursões toda semana, de domingo para segunda, de terço para quarta, de sexto para sábado, trabalhamos com fornecedores aqui, os melhores fabricantes, onde você encontra mercadoria diferenciado, aqui no Shopping ao Braz, já faz 10 anos que nós estacionamos no mesmo lugar, então nós temos uma credibilidade aqui na rua, aqui você vai encontrar uma mercadoria diferenciada, aqui, então só você vir viajar com a gente toda semana, nós temos excursões saindo de Tapitininga, e viemos aqui para o Braz aqui, de domingo para segunda, terço para quarta, terço para sábado, temos contato de melhores fornecedores, fazemos coleta, fazemos transporte de mercadoria, então você é lojista, você é revendedor, não perca a venda, estamos aqui desde uma hora da manhã já puxando fila, hoje o Shopping atrasou um pouquinho para abrir, estamos aqui, então você vai ter muita variedade, ótimo preço, qualidade de mercadoria, você encontra mercadoria diferenciada, aqui na feirinha da madrugada nós temos serviço de assessoria, nós fazemos suas compras, nós enviamos também, estamos se acertando para mandar para o Correio para todo o Brasil, logo, logo vamos estar ampliando aí o nosso serviço aí, você é lojista, você é revendedor, olha só as mercadorias, uma mais linda que a outra, então vem para cá, vem com excursão com a gente, ontem você tem uma mercadoria diferenciada aqui, o que você precisar, o Liberatura Ache envia para você, nós já estamos trabalhando ali com serviço de coleta, serviço de assessoria, então você que é lojista, você que é revendedor, quer uma mercadoria diferenciada, vem para o Liberatura, excursões toda semana, de domingo para segunda, de terça para quarta e de sexta para sábado, Chama aí, liga o telefone 15 997 25 49 36, Itapetininga região, vem com o Liberatura, vem para o mundo das compras, você precisa aí, você pega direto com os fabricantes, não tem atravessador, olha só, uma peça mais linda que a outra, vem para o mundo das compras com o Liberatura, povo de Deus, aô glória! Olá Itapetininga região, tudo bem com vocês? Sou Fábio da Liberatura, você já pensou de uma empresa que faz suas compras aqui em São Paulo para você, e leva tudo na sua cidade, que pesquisa preço, que arruma os melhores fornecedores, você já pensou de ter uma pessoa, uma assessoria aqui no Brás para você, com qualidade, com honestidade, aqui nós da Liberatura estamos aqui em São Paulo toda semana, três vezes na semana, de domingo para segunda, de terça para quarta e de sexta para sábado, estamos trabalhando com assessoria, nós assessoramos suas compras aqui, arrumamos os melhores fornecedores para você, lojista, você é revendedor, coletamos sua mercadoria, também você pode pedir para entregar no estacionamento, onde nós ficamos, há 11 anos nós trabalhamos com excursões de compra aqui para o Brás, e esse ano estamos nos especializando em assessoria, nós arrumamos fornecedores para você, você faz contato com eles, você faz suas compras, ou nós vem retirar, ou você pede para entregar no ônibus, como você faz aqui o rapaz que já fez a compra, e vai estar levando lá no nosso ônibus lá, então você Itapetininga, região, não perca a venda, venha viajar com a gente, quer qualidade, quer bom preço, vem para o Liberatura, não sabe onde comprar, vem para o Liberatura, não sabe quem transportar sua mercadoria, coletar sua mercadoria, vem para o Liberatura, a Liberatura tem os melhores preços, os melhores lugares, os melhores fornecedores, para estar indicando você, lembrando que nós temos excursões, três vezes na semana, domingo para segunda, terça para quarta, e de sexta para sábado, nós temos os melhores fabricantes para poder estar entregando para você, fazemos coleta ali no Parim, 25 de março, bom retiro, aqui na região do Brás, então ligou, encomendou, chegou com toda a segurança, tem muitas pessoas que já prestam, já usam do nosso serviço, e seja você também um parceiro da Liberatura, lembrando que você sendo parceiro da Liberatura, você não perde de venda, você sendo parceiro da Liberatura, você encomendou, chegou, dependendo da mercadoria, chega no mesmo dia, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, Itapetininga região, vem para o mundo das compras com a Liberatura, um giro 90 graus aqui, para mostrar para você que Deus é bom, confie em você, confie em Deus, que vai dar tudo certo, eita glória, vem para o mundo das compras com a Liberatura. Olá Itapetininga região, tudo bem? Andando aqui para o Brás, cheguei em uma loja abençoada, é abençoada mesmo, porque é moda evangélica, na New Fashion Diz, você vai encontrar uma mercadoria diferenciada, um pano pessoal, só quem usa para saber que é um pano bem macio, deixa eu perguntar para mim, que pano é esse daqui irmão? Tá, então é um pano bem gostoso de usar, então você que moda evangélica, quer uma moda evangélica de qualidade, vem para cá, olha só a qualidade aqui, ótimos preços, muitas variedades, tamanho do P ao GG, você vai encontrar aqui, é uma mercadoria bem diferenciada mesmo, então você que é lojista, você é vendedor, está aqui o contato, só ligar para o nosso telefone 15 997 25 49 56 e eu vou trazer você nesse espetáculo de lugar, onde você e os clientes vão amar, vai arrasar, usou, comprou, usou, vendeu dinheiro certo no caixa, amém? Então você vai ter uma mercadoria bem diferenciada, vem para o Mundo das Compras com o Liberator. Tapetininga região, tudo bem com vocês? Sou o Fábio, guia de compra, estou aqui na loja Dona Rosa, rapaz do céu, você precisa, procura uma mercadoria diferenciada, uma moda plus size com qualidade, você achou, aqui na Dona Rosa você vai encontrar uma mercadoria diferenciada, você liga aqui no WhatsApp dela, você fala com ela, faz suas compras, você pode estar fazendo o Pix, se ela não puder entregar no ônibus, eu venho e retiro a mercadoria e levo para você, então você que é lojista, você quer qualidade, ótimos preços, aqui tem até o G4, né irmã? Até o G4 você tem aqui, então você quer o moda plus size com qualidade? Eita, agora você achou a Dona Rosa, então não perca a venda, lojista, revendedor, vem, liga no telefone 15 997 25 49 56, chama aí, Fábio, a assessoria aí da Oliveira Tour, nós vamos mostrar para você a qualidade que você tem de melhor, quer qualidade, quer bom preço, quer um ótimo atendimento, vem para a Dona Rosa aqui com a Oliveira Tour, Itapetininga região, não perca a venda, vem para o mundo das compras!